Compartilharam esse encontro nas redes sociais e admitiram, reafirmaram que estavam discutindo também o cenário político atual em Teresina, no Piauí, só que a afiliação da deputada está bem encaminhada, está acostumada e sendo conversada com o PSB. Eu conversei com o presidente estadual da sigla, o Rodrigo Martins, que fez questão de frisar, Madeu, que as portas estão abertas e esse processo está sendo conduzido pelo Washington Bonfim, que é secretário de Planejamento, que também comanda o partido em âmbito municipal, que tem a cartela. Olha aí, Ari. Claro, será bem-vinda. O PSB estará de braços abertos. O professor Washington é quem está à frente do assunto. Rodrigo Martins. E já tem, inclusive, aqui uma reação do professor Washington. Ele que me mandou aqui durante o programa, ele afirma, as portas do PSB realmente estão inteiramente abertas à deputada Bárbara, mas como há uma legislação a ser cumprida que determina os prazos desse tipo de movimento, creio que ela esteja aguardando este prazo para tomar a decisão. E ele conclui, como diria o outro, em certas circunstâncias, quem tem prazo não tem pressa, fecha aspas, Washington Bonfim. Ou seja, PSB é um caminho a ser seguido e eles querem Bárbara lá. Agora, cabe a ela aceitar ou não esse convite de filiação. Eu vou até ser contraditória com a minha posição sobre ela e PSB. A Pauliana, agora, sendo sincera, eu serei contra mim mesma. Vai lá, Pauliana. É comum esses dias. Mas é porque a cada ano que passa, a cada processo eleitoral, você afunila mais a quantidade de partidos que, de fato, fazem a disputa proporcional. Então, teria que saber como é que o PSB iria se impactar na estratégia. Se vai fazer chapa. Porque a gente já tem, num cenário da base mantendo-se a mesma, PT com a federação, a gente tem o MDB, a gente tem o próprio PSD, o Evaldo, que vai tentar fortalecer ainda mais a solidariedade. Então, fica complicado se o PSD não se organizar e não chegar lá no fim. Mas o PSD tá trabalhando pra isso. Já tem aí Marinha vindo, tem o Osso Bonfim na articulação como sopa. Estadual hoje não tem. Aí, estadual hoje não tem. Estadual hoje não tem. É o alerta de... Eu vejo uma articulação pra fortalecer. Não, eles estão se articulando, mas ainda não tem. Eu vou puxar aqui o Franzé, ó. Franz Teixeira Franzé. Eu ainda acredito que é o PT, tá? Que ela vai pro PT. Porque o PT é o seguinte, o Fábio Xavier disse aqui, eu perguntei pra ele se tinha rumo ele voltar pro PL, ele disse de jeito nenhum, eu fico no PT, lá tá tranquila a minha situação. Olha aí, Franz, vai lá. Isso, Franzé confirma que diálogos no interior já são articulação para a candidatura federal. Então, o presidente da Alep, o Franzé Silva, ele vem realizando uma série de encontros em municípios e também recebendo lideranças no seu gabinete. Ontem, pelo menos foram quatro lideranças de diferentes municípios que ele recebeu só em um dia. Teve liderança de prata do Piauí, teve liderança... ...